Vila sombra pra gerar Fica no amarejo, nasciam Aqui o jato do sol, não mata na tiri-tiri Não tem o que ver com a perviação de Aqui o jato do mata, não tem o que ver com a perviação de Vila-tiri, vila-tiri, vila-tiri Vila-tiri, vila-tiri, vila-tiri E não é, então, a sua planta se separa Mas é que eu tô fazendo o corpo mais A dor do sacaninha que se afata Mas o que o seu teatro é bom demais Não tem o que ver com a perviação de Vila-tiri, vila-tiri, vila-tiri É que tudo amado, é que o sol te dançou E confio no modo, eu vou te dar Mas na gente, você vai no cair Mas se despegue o seu lugar Vila sombra pra gerar Fica no amarejo, vila-tiri É que eu te sinto, vila-tiri Vila-tiri, vila-tiri, vila-tiri E não é, então, a sua planta se afata É que eu te rata Não tem o que ver com a perviação de Vila-tiri, vila-tiri, vila-tiri E não é, então, a sua planta se afata E não é, então, a sua planta se afata Vila-tiri, vila-tiri, vila-tiri Vila-tiri, vila-tiri, vila-tiri Amém.